Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS! Vai tomar no puto, filha da puta! Ei, RBS O que é barro isso hoje? O que é barro isso hoje? O que é barro mandando? O que é barro mandando? É você que tá mandando. Ué? Agora gostasse? O que é barro mandando?